Olá, turma do quarto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, estão se cuidando, estão se protegendo, é isso aí. Estão nos acompanhando lá no YouTube, no nosso canal, toda semana tem vídeo aula lá para vocês, fresquinhas, saindo do forno, muitas atividades, muitas brincadeiras, não é? Não deixem de estar nos acompanhando lá pelo canal do YouTube, combinado, quarto ano? Vamos começar então a nossa aula de xadrez? Vamos lá, vamos pegar nosso tabuleiro, vou precisar do tabuleiro de xadrez, vou precisar das peças, tá? No final a Pro vai fazer um novo jogo com vocês aí, um jogo da velha, mas vai ser um pouquinho diferente, a gente vai adaptar algumas regras, combinado? Falando em jogo, vocês fizeram da semana passada o resta um? Pois é, vocês viram que depois no final, né? Eu fiquei aqui tentando, 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 até que eu consegui. Eu espero que vocês também tenham conseguido, tá? E tenham desafiado alguém, chama alguém, desafia alguém, explica as regras, como tem que ser, e ó, deixa a pessoa quebrar a cabeça até restar uma pecinha. E se você ainda não fez, corre lá no YouTube, acessa a nossa aula da semana passada, que a Pro ensinou um novo jogo de tabuleiro, combinado, quarto ano? Vamos começar então o nosso jogo de xadrez, vamos colocar aqui em prática tudo que a gente já aprendeu, pra gente não esquecer. Então, vamos lá, quarto ano! Vamos para o nosso jogo então? Então, olha lá, já peguei o tabuleiro, já estou com as peças aqui. Então, pro nosso jogo de hoje, eu vou precisar das torres, tá? Então, torre preta e torre branca, vou precisar dos peões, tá? Então, a gente continua com os peões aqui, vamos fazer os peões. Também vou precisar do rei, rei, cadê o outro rei? Ah, vou precisar do cavalo, cavalo. Certo? O resto nós não vamos usar, ó, tem um cavalo aqui, tá faltando uma pecinha aqui. Outro cavalo, ó, uma torre. Outra torre, só. E o resto a gente não vai usar. Então, vamos montar o nosso tabuleiro normal, cada um na sua função, ok? Pronto. Mais um aqui, ó, prontinho, certo? Então, cada um na sua função. Agora, vamos começar o nosso jogo. Não podemos esquecer de todos os movimentos de cada peça, das regras, ok? Vocês têm que ir lembrando no decorrer do jogo. Então, vamos lá. Quem vai começar? Essas brancas. Vamos lá. Então, ó, lembrando, ela pode andar duas casas na primeira jogada, ok? É uma regra? Não, é uma opção. Só se a pessoa quiser. Ok? Não, 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 não. Turma, vocês nem falaram nada. Tá faltando um cavalo aqui, olha. Agora que eu percebi. Ó. E vocês nem tinham me avisado. Poxa vida. Pronto. É a peça branca, né? Ok. Ok. E aí E aí E aí Amém. Amém. E, ó, pode capturar aqui. Mexeu errado, pode capturar, gente. Sem dó. Mexeu errado, captura. Ok? Ó, tenho que tirar a torre daqui. Se não, ele captura minha torre, ó. Viu pro lado. Capturei mais um. Ó, tenho que tirar minha torre daqui. Vou tirá-la. Viram? E assim vocês vão tentando capturar o rei do adversário. Lembrando que tem que falar cheque, ok? Sempre que você ameaçar o rei, não pode esquecer. Ó, cheque, tá vendo? Não pode esquecer de falar. Eu tô com a torre aqui, ó. Ó, posso falar cheque. Vou ameaçar o rei dele. Ele teve a opção de me capturar. Também pode. Não necessariamente ele tem que fugir com o rei. Ele pode me capturar. Está certinho. Ok? E assim, turma, vocês seguem o jogo, ok? Sempre tentando capturar o rei do adversário. Eu vou subir aqui pra vocês me verem, porque agora a gente vai pro nosso jogo final, tá bom? Lembra que eu falei pra vocês que a gente ia fazer um jogo da velha, só que diferente? Então, agora a gente vai fazer. Então, eu vou precisar que vocês peguem uma folha, qualquer folha, e já desenhem o jogo da velha, lembra? São duas retas cortadas. Lembram? Então, vocês já podem desenhar o jogo no papel. E vocês vão ficar com três peças cada um. Então, vamos lá. Vocês vão ficar com torre, cavalo e bispo. Deixa eu pegar o bispo aqui, ok? Então, vocês vão ficar com essas três peças. Tanto as brancas, quanto as pretas. Então, são só três. Uma torre, um cavalo e um bispo. Combinado? Então, separa tudo aí pra gente jogar. Então, olhem aqui, turma. Eu já fiz o meu jogo da velha. Estão vendo? Ok? Como um jogo da velha normal. Nossas peças estão aqui, que eu pedi pra vocês pegarem, lembra? A torre, o cavalo e o bispo. Por que essas peças, tia Cintia? Por que vocês vão fazer o movimento deles jogando o jogo da velha? Isso mesmo. Então, torre só anda para a frente e para os lados. Cavalo anda em L e bispo diagonal. Coisa que vocês já sabem, ok? Então, eles vão andar com os movimentos deles específicos. E ao mesmo tempo, a gente tem que tentar alinhar as peças. Igual a um jogo da velha. Então, o alinhamento pode ser assim. Lembram? Pode ser assim. E pode ser diagonal. Então, essa é a regra do jogo da velha. Certo? Agora, a gente acrescentou os movimentos de cada peça do xadrez. Então, nós vamos fazer uma demonstração aqui, para vocês entenderem. Então, vamos lá. Por exemplo, vocês jogaram... Vocês estão jogando em dois aí. Jogaram o joaquim pole, parou o ímpar e a peça branca ganhou. Então, a peça branca vai lá e coloca uma pecinha. Aí, agora, é a vez da peça preta. Aí, a peça branca foi e colocou outra. Aí, é a vez da peça preta. E agora, a branca. E agora, a preta. Então, vocês viram? Ninguém ganhou aqui. Nenhum está alinhado. Certo? Então, agora, como vai funcionar? Vocês vão poder mexer as peças pelas casinhas livres. Estão vendo que restam três casinhas aqui no meu tabuleiro? Então, vocês podem andar por essas casinhas. Porém, com os movimentos específicos de cada peça. Então, era a vez de quem? A preta colocou aqui por último. Era a vez da branca, não é? Então, olha lá. Eu posso andar com a torre. Ó. Posso andar com a torre, pra frente. Agora, a preta. O que que a preta pode andar pra onde? Só diagonal, tá vendo? Por que só diagonal, Tia Cíntia? O cavalo não tem pra onde ir, ó. Cavalou. Aqui tá ocupado. Cavalou. Aqui também tá ocupado. Tá vendo? Ou a torre, ó. Ela pode vir pro lado. Ok? Então, vamos ver. Vamos andar com o bispo aqui, ó. Diagonal. Ok? Estão conseguindo ver a diagonal. Agora, a peça branca. Ah, aqui. Consegui. Viram, ó? Fiz uma diagonal aqui com as peças brancas. Viram? Então, quem venceu? Peça branca. Entenderam, turma? Então, você vai mover as peças pelas casas vazias, com o movimento específico de cada peça. Ok? Vamos fazer mais uma vez? Vamos lá. Como o branco começou aquela vez, agora vai começar o preto. Vamos lá. Então, agora quem move, peças pretas. Vamos lá. 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 E olha lá, moveu errado, a peça branca alinhou novamente, viram? E assim vocês vão jogando, tá bom, turma? Chama alguém aí pra jogar com vocês, explica o movimento de cada peça, se a pessoa não souber, ok? E vão jogando. É isso aí, quarto ano. Gostaram do nosso novo jogo da velha? É um jogo que vocês já conhecem, né? A gente só adaptou as regras do xadrez. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de nos acompanhar pelo canal do YouTube. Combinado? Ó, um grande beijo, um forte abraço aí em todos vocês. Estou morrendo de saudade. Até a próxima semana. Tchau!